Dizer para você que ela também já está 95% pronta e a gente também já está indo. Eu acredito que daqui mais uns 20 dias, 30 dias, já chega o equipamento lá do postinho de saúde. A gente vai colocar lá, montar e também fazer aquela entrega, aquela obra tão esperada por aquela população do PA Safra. Sobre o aeroporto, prefeito, o que você pode dizer? O aeroporto já está sendo homologado, porque ele era homologado terra. Hoje ele tem que ser homologado, que é pavimentação. Já damos início, já estamos trabalhando, vamos pintar ele agora. Já chegou inclusive a tinta para pintar o aeroporto, que é uma tinta especial para o aeroporto. E aí assim que acabar de homologar, está liberado também para ser usado. É uma coisa que temos alguns ajustes para fazer ali sobre estrutura para receber as pessoas. que é o lugar do escritório, uma lanchonete, é a passarela. Mas isso é coisa rápida, a gente vai fazer. Mas o aeroporto já está pronto, né?